O quadro com a foto em preto e branco traz a sensação de nostalgia, principalmente para quem faz parte dela. Neste caso, o ex-diretor-geral do campus, o professor Edemir Cittadinho. 30 anos, eu estou aqui há 29 e meio, então praticamente a gente chegou junto. Não fomos os primeiros, mas na sequência, já seis meses depois, a gente entrou no campus e construímos isso tudo, e agora com a ajuda dos colegas que estão chegando recentemente e vão dar continuidade a essa obra maravilhosa que não é só do município, mas de toda a região. E acho que isso que é o importante. O quadro, que leva sua imagem e nome, foi colocado na parede de ex-diretores. O momento fez parte de um cronograma de atividades desenvolvidos pela UTF-PR de Pato Branco. Além da colocação do quadro, a cerimônia foi marcada pelo fechamento da cápsula do tempo. Foi um momento muito especial, um momento em que nós depositamos ali dentro tudo o que somos hoje, as nossas expectativas de hoje em relação a aqui 20 anos, todos os nossos grupos, fotos de milhares de pessoas, alunos, servidores, professores, técnicos administrativos. Então, para nós é o que seremos. É muito bom esse momento, porque nós pensamos o que queremos ser. Daqui a 20 anos, as cápsulas do tempo serão abertas. E será que os desejos listados pelos alunos, professores e servidores do campus serão concretizados? O Diogo foi um dos alunos que fez questão de deixar uma mensagem na cápsula. E olha que ele tem um desejo bem específico. Eu espero ainda continuar com esse pessoal que eu estou hoje, que são muito importantes para mim na minha vida. Eu não estaria aqui hoje se eles não estivessem comigo durante todo esse trajeto. E, assim, eu espero estar inserido nesse mundo, nessa área de tecnologia. E as professoras? Será que também tem expectativas para as próximas décadas? Que a universidade continue crescendo, né? Porque a universidade, quando ela iniziou em 93, foi um grande sonho. E Pato Branco teve, assim, um crescimento que já era grande, foi maior ainda. E é um marco para a região, né? Eu espero, né, que essa universidade, o campus de Pato Branco, realmente esteja inserido nessa grande revolução tecnológica, que é o destino da UTF-PR, né? A gente espera que essa universidade continue sendo uma universidade pública, de qualidade, mas cada vez mais plural, diversa, onde os saberes, eles estejam cada vez mais inclusos. Eu já vou estar aposentada, mas eu espero que seja uma universidade de renome, mais do que é. Para saber se esses desejos vão se concretizar, bom, aí a gente se vê daqui a 20 anos. Legenda Adriana Zanotto